De volta com Boa Tarde Cidadão na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com André Horta, tributarista, ele é auditor fiscal do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e também ex-secretário de tributação. Hoje ele faz parte do CONFAS, Concefais ou CONFAS, agora troquei. Concefais, Conselho do Secretário de Fazenda, do qual ele já participou, mas continua na diretoria. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão, secretário. Boa Tarde, Horta, obrigado pelo convite para a gente falar de temas tão interessantes. Ainda lhe chamei de secretário, mas diretor do CONCEFAS. Bom, mas ele vai conversar conosco sobre alguns tópicos, que é um tema muito vasto, mas alguns tópicos da reforma tributária e falar sobre aquilo que seria importante para estados e municípios. Houve o lançamento desse livro com várias pessoas, ele é um dos autores, publicando artigos sobre federalismo sem juízo. Eu pergunto, secretário, por que esse título desse livro, Federalismo sem Juízo? Esse livro, ele fala de diversas ações que foram propostas no Supremo, mais de 3 mil ações, Robson, e elas ainda não têm julgamento, a maioria delas não tem julgamento marcado, por isso que é sem juízo. Precisa que o Supremo assuma e decida essas questões de federalismo que estão lá colocadas. No meu caso, eu contribuí com um artigo da perda dos estados do Norte e Nordeste, da perda que nós tivemos com a evolução assimétrica, com a evolução diferenciada, desigual, do federalismo brasileiro. Os estados do Norte e Nordeste perderam um pouco mais do que os estados do Sul e Sudeste, Centro-Oeste, por exemplo. Vamos explicar para o nosso telespectador, o que é federalismo, onde é que os estados entram nisto, e aí a gente entra na questão da reforma tributária. O federalismo que a gente está conversando aqui é o federalismo fiscal. É você distribuir receitas e despesas e conseguir receitas suficientes para honrar as suas responsabilidades dentro do Estado. Se o Estado se responsabiliza, do Rio Grande do Norte, se responsabiliza por educação, por saúde, por segurança, quanto ele precisa de receita para isso? Então, uma parte das receitas vai vir dos impostos próprios, como ICMS, o IPVA, e a outra parte vem, Robson, de fundos, de transferências da União, como o Fundo de Participação dos Estados, por exemplo. E o Fundo de Participação dos Municípios também. Também. Agora, é interessante, porque nós vivemos sob a República Federativa do Brasil, ou seja, composto pelos 26 estados que compõem a federação, mais o Distrito Federal, que é o 27º estado, digamos assim. E o detalhe importante é que há muitas desigualdades entre esses estados que provocam, inclusive, coisas como guerra fiscal. Cada um estado que queira ceder mais imposto para tentar atrair empresas, quando deveria ser tudo igual, e todos acabam se prejudicando nessa guerra. Perfeitamente. A nossa... Eu acho que... Eu considero, Robson, que mais ainda do que a guerra fiscal, por exemplo, o que aconteceu com os impostos diretos do Brasil... Quais são os impostos diretos? O imposto de renda, por exemplo, que é identificado... Se você compra um produto no supermercado, todo mundo paga igual. Mas o imposto de renda você paga de acordo com as suas possibilidades e capacidades econômicas que você tenha. Então, houve uma desvalorização muito grande dentro do país daquilo que se arrecada com o imposto de renda. Houve uma redução muito grande. E o imposto de renda é a fonte do FPE, é a fonte do Fundo de Participação dos Estados e do FPM. Então, essa redução que foi experimentada paulatinamente no Brasil prejudicou bastante o desenvolvimento de todo o país. Porque quando você não desenvolve o Norte e o Nordeste, você não tem quem compra as mercadorias, por exemplo, produzidas no sul do país. Então, isso é um prejuízo para toda a economia, particularmente para nós, claro. E aí, você tocou no ponto importante, que é a necessidade de se rediscutir a forma de cobrança do imposto de renda. Alguém pode estar imaginando, você está ficando doido, quer defender que aumenta o imposto de renda para a gente? Não. Ao contrário. Que haja um tipo de tributação onde o que tem mais condição pague mais, o rico pague mais, e o pobre, ou o pessoal da classe média, pague menos, proporcional. Hoje, é invertido. Se a gente comparar um pobre com um rico, um milionário, o milionário paga muito menos imposto na prática, no real, do que aquele que tem menos. Não é assim? Sim, perfeitamente. Mais da metade da arrecadação brasileira, ela vem de quem ganha até três salários mínimos. Imagine, né? Então, mais da metade? Da arrecadação brasileira. Ela vem da renda até três salários mínimos. Mais da metade da arrecadação. Então, como é que a gente imagina, como é que se faz em todo o país que tem IDH alto, como é que se faz a cobrança de tributo? Você adota um valor chamado progressividade. O que é progressividade? Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Por que se faz isso? Porque isso é eficiente do ponto de vista econômico. Quem é um bilionário, por exemplo, se você aumenta em mil reais a renda dele, isso não muda nada a vida dele, o dia a dia dele. Mas se você pega uma pessoa que ganha um salário mínimo e aumenta em mil reais a renda dele, isso muda completamente. Esse dinheiro que ela recebe, ela devolve imediatamente ao ciclo produtivo, a roda da economia. Vai direto para o consumo, né? Direto para o consumo e tem influência direto na economia, que é o que não acontece nas rendas mais altas. Por isso que essa progressividade é importante e é por isso que, num tempo como o nosso, que a gente está falando de reforma tributária, que haja essa luta, que os governadores do Nordeste, inclusive, estão segurando essa bandeira, né? Que haja essa luta pela progressividade brasileira que nós perdemos. Já tivemos uma boa progressividade nos anos 60, mas nós perdemos. Assim é em outros países também, né? Inclusive os Estados Unidos, que muita gente quer se espelhar tanto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, que pratica a taxação das grandes fortunas. Como também um outro fato que é a taxação de lucros e dividendos. Você tem as empresas gigantescas no país. Quando eles tiram o dinheiro da empresa para transformar no lucro para os seus proprietários, não paga nem um centavo de imposto, né? E olha que até aquele caminho já teve um bocado de isenção fiscal, às vezes, de uma prefeitura, do governo, né? Que isentou o imposto para ele estar atuando, né? Perfeitamente. Somente o Brasil e a Estônia são os dois únicos países que não tributam lucros e dividendos. Só dois países no mundo. No mundo. E a Estônia é um país que tem uma população de 1,2 milhões de habitantes. Menor do que a cidade de Belém, do Pará, por exemplo, né? Então, não é uma referência que a gente possa tomar. E todos aqueles países que nós admiramos o capitalismo deles, né? A Escandinávia, por exemplo, a Suécia, a Noruega, a Holanda, França. Fora da Escandinávia, a França, por exemplo. Esses países, eles têm, todos aplicam a progressividade há muito tempo, né? E eles conseguem manter e financiar serviços públicos coerentes para os cidadãos. Nós nunca teremos um bom financiamento enquanto nós não retornarmos o que era a progressividade brasileira nos anos 60. É muito importante isso, né? Porque a aliviaria é muito a camada mais pobre, que ganha até 1, 2, 3, 4, 5 salários mínimos. A classe média, né? Que chega, digamos, em torno de 10 salários mínimos, seria isso considerado aproximadamente? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Mas a gente está se referindo aqui a um andar lá de cima, do topo da pirâmide, onde tem poucas pessoas no Brasil, mas que, havendo essa distribuição de renda, acaba beneficiando a população como um todo, né? Vamos defender aqui a posição da classe média, por exemplo, né? A classe média brasileira, ela está na alíquota mais alta de imposto de renda pessoa física. É quem mais paga. Em 27,5%. Quer dizer, você não pode ter, digamos assim, o sarrafo tão baixo para rendas de classe média. Essa progressividade, ela precisa ser mais extensiva. Esse número de faixas de imposto de renda que se tributa, né? Precisa ser maior. Há projetos brasileiros para isso. A classe média e meio é cruel, né? Para a classe média. É, é cruel. E, veja, nos anos 60, as alíquotas mais altas para as fortunas, né? Para as fortunas mais altas, já chegou no Brasil a 70%. Nos Estados Unidos, nos anos 60, chegou a 90%. Isso. A forma de financiar o serviço público, ela já foi muito diferente. Nós não precisamos voltar àqueles níveis, não. Mas, sem dúvida, nós precisamos melhorar a qualidade do financiamento público para, antes disso, para depois a gente começar a falar na qualidade do serviço público. Porque é difícil você manter um bom serviço público sem um financiamento condizente. Perfeito. Bom, quero agradecer a participação dos esclarecimentos aqui de André Horta, tributarista aqui conosco, né? Que veio falar sobre federalismo sem juízo. Esse livro vai ter lançamento desse livro aqui em Natal? Estamos estudando o quanto antes. Estudou na data ainda, né? Muito bem. É a primeiríssima mão aqui. E receba o kit de produtos Luceno e produtos Inha Maria também, para você aproveitar com seus amigos e familiares. Obrigado, Orson. Muito obrigado pela sua presença. E seja sempre bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Muito obrigado pelo convite. Em breve vai voltar aqui para a gente discutir essa matéria, quando ela começar a andar mais rápido na Câmara Federal e no Senado. Ah, com muito prazer. Ficamos por aqui com o Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na Bande Natal. Vem aí o Nordeste Urgente Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.